Música Tudo que há em pé rima, beleza se há no céu Tudo que o bom Deus virou traz a alma ao nome ser A linda flor se abrindo no canto do mar De Deus o amor revela com a graça divina Tudo que há em pé rima, beleza se há no céu Tudo que o bom Deus virou traz a alma ao nome ser Florestas e montanhas do rio a correr O ponte solta o rio, beleza se há no céu Tudo que há em pé rima, beleza se há no céu Tudo que o bom Deus virou traz a alma ao nome ser Teu olhos para vermos, milagros para cantar O seu amor, milagros para cantar Tudo que há em pé rima, beleza se há no céu Tudo que o bom Deus virou traz a alma ao nome ser O que há no céu Obrigado.